Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que eu posso falar então? Sem paz, mas eu não sei o que pedir a Deus Só cresce você, mas será que eu me entendi? Eu vou agitar, eu vou agitar, vocês não podem, eu vou agitar Eu venho, já sei, eu sei, é que eu te gosto de confiar Então, vamos começar, sem paz, mas eu te digo Que você é a paz de novo Eu já vi que você é a paz de novo Sem paz, mas eu não sei o que pedir a Deus Talvez você, mas será que eu me entendi A gente tá aí Sem paz, não sei o que pedir a Deus Talvez você, mas será que eu me entendi Talvez você, mas será que eu me entendi Eu já vi que eu me entendi Essas conversas que eu te quiser me vencer Podem ser, mas depende de quem vai achar uma resposta Não me deixe animada Não me aperta mais Só que conquistei Que eu te gringo De ser teu rei, teu rei Não me deixe animada Não me deixe Acende a cruz em pé A respeito da vida E assim mesmo Não tem como dar sempre E cada vez Vai se derrubar de você E se eu lhe roubar Toda a serdade Não me dá demais Não sei se eu não Não correr atrás Dos sonhos que aumentam Não acendei Não me apesar Não correr Não se decidiu Eu vou lá atrás E se eu lhe roubar Vivo como é Estou com o tempo É diferente Mas a vida é o que quer E a vida é assim Não tem como dar sempre Mas se eu lhe ouvi você E antes Eu vou lá aí E aí Vamos levar! Valeu! Dia 10, que é o lançamento do nosso Clip do meu clube Que a gente passa depois para todo mundo Valeu!